O K ketneru da 0 Este adultolift O menino que tu megapíares Temido fruto sensato Anteas locales Terrasas universidades Temido sendo um Actual El jovem chamar as Elas Gata do reino No salve Mas Fű E E E E E E E Já acionei o bandido pra vir pro escurinho full na noite toda Escolhe, escolhe um por aqui, você quer no fuzinho mais chato na boca Escoma, escoma calma meu vinho, coloca a camisinha primeiro Ele quer, que quer, que quer, ele quer fuder no pé, ele quer, que quer, que quer Calma aí, calma aí, porra, mas eu só gosto de bandido, parça Ah, eu vou só encaixar pra na ponta do bico, eu desço o sopo na ponta do bico Vai, só posso atrasar o fogo Não, só em fogo Não, só em fogo Não, só em fogo Não, só em fogo Pão dentro, pão fora, pão dentro, pão fora Eu me atiro de porra branca na perra, não mexe chão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau